JF Paredinha, o top de Alagoinhas Isra Ionaldinho, Luciano Ribeiro Corpiamma As Matters to Varildo Alguem Belzeiro e Alme e Coração Teresina Biauí Janaye Patricinha Tem Sangue Bom É do Cabelo à Raiz Cabeça Feliz Fazera, vai fazer a pó prazer o Som É do Cabelo à Raiz Cabeça Feliz Vazeira Joga pra cima, vai, 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 vai Igual é a sua, meu rei Eu, eu só quero Bota a mão na cabeça e deixa o corpo Deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza, é chique, é chique demais Galera do Maró de Meia Norte Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, o meu Cabelo embaraçado, de caracolado Mas tá party rock'n'roll Cabelo raspadinho, Ronaldinho Cabelo pintado, o meu Cabelo embaraçado, de caracolado As tá party rock'n'roll Tranquilidade Quem é, quem é, quem é E quem? Sangue bom É do cabelo a raiz Cabeça feliz, fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz E qual é a sua, meu rei? Eu só quero E deixa o topo Deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza, 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 beleza 100% você 100% você X X X X Xiclase, quero xiclase Quero xiclase, quero xiclase Libera, libera, libera E aê Não é não, 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 não Xiclase com banana Lambada não é Merengue não é Qual é? Xiclase, ô, ô X X X Quero falar do meu prazer de estar aqui com vocês Na Bicarina Aqui em Teresina Essa cidade que me recebe com um calor humano incrível Fora o calor da temperatura, né? Acho que as coisas se combinam Mas se combinam de uma forma muito positiva Adoro cantar aqui pra vocês Vocês são muito alegres, muito animados, muito calmos Isso é muito legal Mas eu quero dizer uma outra coisa pra vocês Vocês que estão no camarote Ou em casa Nós estamos pela primeira vez na história do Tribo Elétrico Nós estamos transmitindo ao vivo O tempo inteiro o percurso Com o meu bloco A transmissão vai direto pro YouTube Facebook, TikTok e Instagram Eu não sei se eles colocaram já Já colocou o link aí do lado, Flávio? Não, né? Então tá Vai colocar semana que vem ali Ó Semana que vem vocês podem ver aqui do lado Vocês vão ver o link aí do lado Mas olha Se vocês entrarem no meu Instagram Vocês vão pegar esse link Eu passando aqui Vocês podem entrar no meu Instagram Arroba Bel Marques Bel com dois Ls, obviamente E vão entrar no meu Instagram Pega o link E vocês vão me ver Quando eu estiver lá na esquina Você vai me assistir Diretamente Aí no seu celular Entender tudo o que está acontecendo Lá na frente É uma forma bacana De vocês estarem sempre perto de mim Não é? Então Pronto O link entrou no LED Ele não vai botar semana que vem não Vai botar agora Então esse link que está no LED ali Tá vendo aí? Tem um link aí no LED Você pode pegar Tá dando pra ver o link do LED, amigo? Tá vendo? Tá dando? Então tá Esse link que está aí no LED Vocês copiam ele E vocês podem me assistir Hoje e amanhã Se você tiver amanhã Se você não vier pra cá amanhã Pronto É seu aniversário é hoje Mas amanhã você vai vir Então pronto O link não é pra você Só quando eu terminar de passar Parabéns, viu? Então Seu link Seu parabéns Que eu estou lhe dando aqui agora Tá saindo pra o mundo todo Via YouTube Via Facebook TikTok, Instagram Tá indo pro mundo E aí caiu lá na esfera Lá em Las Vegas Esse seu parabéns Tá caindo lá também Então fique ligado, viu? Então tá bom Vamos embora JF Palentinha O top de Alagoinhas Boa noite, gente Que alegria estar aqui com vocês Nessa noite tão incrível Que a minha Karina E a energia de vocês Transforma esse palco De muito mais luzes E muito mais energia Obrigado a vocês todos Que estão aqui comigo no vambora Porque sem sombra de dúvida Essa noite vai ser muitíssimo especial pra mim Eu quero dizer além de tudo Que hoje e amanhã Vamos estar transmitindo pro mundo inteiro Amiga Karina e o bloco vambora Daqui de cima do tribo existe uma transmissão Que vai pra o YouTube Facebook TikTok Instagram Se você quiser Sintonizar Se não estiver vendo aí nas telas Você pode Entrar no meu Instagram E pegar lá O link Pra Acompanhar o que você está fazendo Porque vai estar ao vivo O tempo inteiro O meu som E a energia do vambora Então vamos embora galera Boa sorte Divirtam-se pra valer Porque hoje é o nosso dia J.F. Parendinha O top de Alagoinhas Aê, aê, aê Ainda bem que eu entendi Aê, aê, aê Aê, aê Aí você não está ligado E você Eu bem quero te amar Mas ele só fez dois Te pedo Que abraço Que é o meu desejo Tomando um beijo Seu camaleão Sou seu amor Seu camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Seu camaleão Sou seu amor Vem dar um beijo Seu camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Yes Eu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Eu bem quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Ai que bom se eu puder Cantar e dançar com você Ó minha linda No tempo do balanço Eu fico leve Com você bem maneiro Eu danço reggae Eu fico leve Com você bem maneiro E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Mão, mão, mão E na palma da mão Todo mundo beleza Advocada Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Tchou Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê O amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual e colorida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Eu, eu, eu quero levar Tu és a linda flor E tem um grito aí pra valer Quero ver você dançar e responder Eu te amo E tem um grito aí pra valer Quero ver você dançar e responder Eu te amo O amor, o camaleão se apaixonou Luizinho Tocou sua, Everton, vem, ó Onde é a panela? A nossa foto ficou massa, viu, panela? Gabriel, Amandinha, saudade Que beijo bom O Gássio, eu, sabe, o russo, saudade, viu? Fuso Edubel, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E tem um grito aí E tem um grito aí E tem um grito aí O amor, o camaleão Solange e Negreiros E daí, meu bem Fala, Rosinha Eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor Rapaz, o reflexo não tá deixando ver E tem um grito aí E tem um grito aí Pra valer Quero Slene, Márcio, Tai, Bastos Ô, que bom lhe ver Ô, Dereck Ô, Camilinha Dê um grito aí Fala, Cássio, vem, ó Ô, ô, ô Aline Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Eu te amo E tem um grito aí Fala, ídolo e fala Quero ver você dançar Quero sadã, miséria, bom lhe ver Então vamos embora, galera Comigo Diga aí, diga aí Ô, Clarinha, me dê Clarinha, me dê Comanxê, 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 lere, bambaré Clarinha, me dê Comanxê, 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 lere, bambaré Clarinha, me dê Ô, dança, muzenza Minha musa Vamos embora Ô, desse samba Ô, dança, muzenza Minha musa Joga pra cima Vai, 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 vai É, mujegé, é, mujegé É, mujegé, é, mujegé É, mujegé, é, mujegé É, mujegé, é, mujegé Oi, Clarinha, me dê Clarinha, me dê Clarinha, me dê Clarinha, me dê Comanxê, 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 lere, bambaré Clarinha, me dê Comanxê, 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 lere, bambaré Clarinha, me dê Ô, dança, muzenza Minha musa Vamos embora Ô, desse samba Ô, dança, muzenza Minha musa, vamos de vai, 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 vai É Mujaxé, é Mujaxé É Mujaxé, é Mujaxé É Mujaxé, é Mujaxé É Mujaxé Obrigado J.F. Paredinha, o top de Alagoinhas Chega, chega, meia lua inteira Subapo na cara do fraco Estrangeiro, gozador Cocate, coqueiro, baixo Quando ainda nos enganou São de tão 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 vento Grande homem de movimento Martelo de tribunal Subiu na mata dentro Me pegou sem documento No terreiro regional Poeira, na poeira, na poeira Na terça-feira Todo pé de onde der, vai, né, vem Verdadeiro, na, na, na Derradeiro, na, na Não me impede de cantar, na, na, na Todo pé de onde der Iê, ó Melo deeteira, subapo na cara do fraco Estrangeiro, gozador Cocate, coqueiro, baixo Quando engano, sem enganou São Dindão, São Pento Antigão meio de movimento Marcamos de tribunal Subiu na mata Renatinha, Marcelão, obrigado, viu? Uêra, 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 uêra Obrigado Adelita, o Regi Dovo pede onde der Uêra, 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 uêra Verdadeiro, uêra, uêra Derradeiro, uêra, 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 uêra Homem de movimento, martelo de tribunal Sumiu na mata adentro Fui pego sem documento, no terreiro regional Poeira, carpoeira, carpoeira Amor, ei! Todo pé de onde der, caro, caro Verdadeiro, caro, caro, caro Terradeiro, caro, caro Não se impede de cantar, caro Camaleou, todo pé de onde der Meia lua inteira, subapo na cara do fraco Estrangeiro, gozador, coca de coqueiro Coquinha! Vai, Grã-Índia! São de Tão-Tão, São Pedro Bruno Que na mata adentro Fui pego sem documento, no terreiro regional Poeira, caro, caro Luizinho, Luiz Vê do Bel Sábio, bora, bora Tic, 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 tic Todo pé de onde der, é ver tão bem, ó Verdadeiro Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Terradeiro Lá-Lá-Lá Não me pede de cantar, lará-Lá-Lá Tô no pé de onde der, ó Caracaramba, caracara, ó Caracaramba Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem viver o verão, vem com o salvador Eu sou o camaleão, hoje eu sou seu amor Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaramba Levanta o braço, levanta o braço Levanta o braço, levanta o braço É de cama a cama É de cama, leão É de cama, leão É de cama, leão É do camaleão Te toco, te abraço É Mário Navega, o jeito do coração Levanta, 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 levanta Levanta, aê, aê Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaramba Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaramba, caracaraô Caracaramba, levanta a mão Eu te quero só pra ver Você mora em meu Um bem bom viver Ana louco, saudade, Robinho Eu sempre esperei E a música é Diga que valeu! Um beijo entre você Eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você Mas é pena que esse amor Não, não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Bora, aê Bora, aê Bora, aê Bora, aê Então diga O nosso amor Êêêê Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Hum, que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha Minha linda flor Minha por bonita Mais um beijo em você eu quero dar Oi, saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar Não possa mais É pena que esse amor É pena que esse amor Não vai poder Amigo de doutor saio Che, che, então saí de O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Um beijo em você Um beijo em você eu quero dar Que bom, porque ninguém só fala nele Porque ninguém só fala nele Ninguém fala em você, sabe Joga pra cima Nigó pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima E o que é pena Ficou pra cima Que é pena Ficou pra trás Lindo demais Este é o fulbora, hein Alain Sibele J.F. Paredinha, o top de Alagoinhas 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 Quanto mais desejo de amor Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu dou o seu mundo Pra te encontrar Eu dou o meu rico, vem Eu dou o seu mundo Yes, 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 yes Faça o que quiser de brincadeira Um carrocél no céu, selva branca E nascer em cada estrela nuvem Que o muro do seu mundo era sal Um moranguinho no topio Prepara, prepara e jogue bem, 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 bem Quanto mais Quanto mais desejo de amor Quanto mais Quero o teu calor Quanto mais sorvete de amor Woo, woo, woo Yeah Quanto mais sorvete de amor Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Eu ainda não fiz festa Esse ano procurando meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Você ligue ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá, bem-vindo ao mar Obrigado Vamos pra beira do cais Me diga lá, bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Com meu ciriguela Alô, pneus E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Com meu ciriguela Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Você ligue ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Não sei nem igual ela Você vai me amar E vai cantar assim Amor, amore! Pra o mundo todo Inclusive pra espera Com meu ciriguela Com meu ciriguela Com meu ciriguela E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Com meu ciriguela Pertinho de mim Pois é, gente Estou indo lá Mas eu quero repetir Aquilo que eu falei ali agora Porque é muito interessante Nós estamos Fazendo uma transmissão Ao vivo Daqui Do trio elétrico Junto com o Bloco Vambora Pra o mundo todo Youtube, Facebook, TikTok, Instagram E a transmissão Ela é O tempo inteiro Então vocês vão ver Aqui na lateral do trio Tem o O link aqui Na lateral do trio Vocês podem copiar Esse link E quando eu passar aqui Você abrir aí No Instagram Ou no Youtube Através desse link E você vai ver O que está acontecendo Lá embaixo É a primeira vez Numa festa dessa Que é feita uma transmissão Ao vivo Pro mundo inteiro Então fique ligado Me carina em primeira mão No mundo inteiro, meu amor Pode ficar ligado Porque o negócio é bom, viu Então vamos simbora Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No coração Tom do Tororó, misera Saudade Bruno Barreto Daiane Eu fui Atrás do caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No Michel Neve Michel Neve Pablo, 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 Pablo Encontrei o meu amor Alain Nath Telezina Piauí Se espalhou No farol de Itapuã Rumba Jean Carlos Sibeli Chata-lhe dizer que é liberta Praça Castro Alves Para o lado Amor Praia da Ribeira Verão Vamos, espera Bora, bora, bora Espera Vai, vai, vai Eu fui Atrás de um caminhão E o carnaval É pior, vinhão Gostei Chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Eu me tornei Paga, né, Sousa Cadê tu? Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval É feito No coração Gostei Chiclete é emoção Aramis Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bonfim abençoou No farol de Itapuã O baiano fez o seu Trio elétrico Trouxe luz e som Carlinhos Juazeiro presente, hein? Só pra lhe dizer Loucamente Belmar Gostei desse negócio No coração Gostei Chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Eu me tornei Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Marmoreno Marmoreno Merengueiro Miserável Trouxe luz e som E o mundo se espalhou Pra sacar suas almas Para o nosso amor É pequena Eu quero te feitar Na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Joga pra cima Joga pra cima Vai! Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No coração Gostei Chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Eu me Eu fui Gostei Chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Eu me tornei Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bom fim Abençoou No farol de Itapuã Um baiano fez o seu Frio elétrico E no mundo se espalhou Só pra lhe dizer Que a liberdade morena Pra sacar suas almas Para o nosso amor É pequena Eu quero te encontrar Joga a mão pra cima Raoni Joga a mão Joga a mão Alô, venha, venha, venha Eu fui Atrás de um caminhão Que energia é essa, hein? Chiclete é emoção Camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No coração Gostei Chiclete Amor Tchau 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 J.F. Paredinha O top de Alagoinhas Chega 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 É amor 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 Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer teu coração Me faz querer teu coração Aramis Por que será? Por que... Penalva Maranhão Venha A noite é tão linda como você Olhar o mar E o mistério da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto Mas daqui do alto Eu te vejo Gabriel Lobo Vem Mas daqui do alto Eu te desço Amandinha Fique Martins Daqui do alto Eu te quero Mas daqui do alto Me desespero Ô Ô Ô Ô Madrugada Já clareou E clareou Ô Ô Ê Menina Me dá Me dá Teu amor Madrugada Já clareou E clare Foi Parece que tudo termina em carinho Você é tão libera e presente Menina Te trouxe seria no mar Pensei Gostou da música nova, Bizinho? Gostou da música nova? Ê Menina Madrugada Madrugada Já clareou Madrugada Ê Menina Me dá Madrugada Já clareou Ô Raulinho Vem, ó Taísa Posso sentir Taizinha Chego a tocar na sua mão Jack Nunes A foto ficou boa, viu Jack? Me faz querer, me faz querer Seu coração Tom do Tororó, famoso Tom É Por que será? Já tô de amor com você Olhar o mar, o mistério da lua Isso é que é uma mãe, viu? Isso é que é uma mãe boa, é Mas tá que traz o filho na corrente É, compadre, é bom Mas tá que do alto me desespero Do alto Eu te vejo Mas tá que do alto Menina, 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 menina Ei, menina, menina E se é o pé pessoal que tá lá na esfera, vê? Jack Fazendo pose, falou que tá na esfera O cara fez um monte de coisa aí Menina, me dá tempo, vai Vem, Madrugada já Você tá na esfera, lá em Las Vegas, povo Ah Clare Parece que tudo termine carinho Você é tão linda E eu já pensou? Os esperões lá Olhando você dançando a cara Caraca, vê Ei, menina, me dá tempo, amor Madrugada já clareou E clare Ei, menina, me dá Ei, menina, me dá Ai, ai Oh, Madrugada já clareou Clare Oi, 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 oi Ciência Program Cecilia Então bora Não podia estar melhor, viu? Joga pra cima! Mandei algumas réguas procurando você pra amar Você pra amar Você passei por muito tempo Rosinha, Alain! Ei, amei! Andei, amei, Rosinha! Traz o filho e tudo, hein? Minha nana rumeira Andei, amei! O que farei sem a nana rumeira Olhando de carne Entre meu grande amor Sem você navio nem vem Marinheiro sem navegar Na minha renda eu me trouxe desenho de linha dendê O som de linha dendê Na minha renda eu me trouxe desenho de linha dendê Na minha renda eu... Mandei algumas réguas procurando você Você pra amar Você pra amar Você Passei por muito tempo Pra procurar você pra amar Você pra amar Andei, amei! Foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Andei, amei! Foi amor de primeira O que farei sem a nana rumeira Olhando de carne Cadê? Encontrei meu grande amor Sem você navio nem vem Marinheiro sem navegar Na minha renda eu me trouxe desenho de linha dendê Na minha renda eu me trouxe desenho de linha dendê Na minha renda eu me trouxe desenho de linha dendê Cadê? Você! Oh! Andei, amei, foi amor de primeira O que farei? Sim, ô Igor, bora, bora Andei, amei, panela, misera E farei sem a nana Obrigado, Aline Gostei disso aí, viu? Na minha render eu me trouxe a gente de linha Dendê De linha Dendê Na minha render eu me trouxe a gente de linha Dendê Na minha render eu me trouxe a gente de linha Dendê Cadê você? Ah! É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah! É difícil, é difícil Oh! É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah! É difícil, é difícil Moça no arcoador Me atrapalhe, me atrapalhe Que não tô coro, tô no galo, tô no galho, tô no galho Vou voltar pra salmador E de novo, vou ter canário Piqui dica seu Ai, menina que tem goza Piqui dica-dica Todo dia te amar Êê, êê, ê Piqui dica-dica Pah, pah, ué Vai, menina que tem goza Tiqui dica-dica Piqui dica-dica Todo dia te amar Ai, menina que nem gosta Todo dia te amar Ai, menina que nem gosta Todo dia te amar J.F. Parentinha, o top de Alagoinhas Peca essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo de amor Oh, meu bem Lembre-se que existe Que tão sozinho Sem ninguém Menina linda Menina Marque o merengue Oh, meu bem Uma boneca O gás, o Juazeiro do Norte O cara veio Tu viverás do nosso amor O nosso amor O nosso amor Amor Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo Vem brincar de amor De amor Vai, Inés Souza, bora Ai, meu bem Lembre-se que existe Por aí alguém E tão sozinho Eu vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina Oh, 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 ah Menina Gabriel, mandinha, joga pra cima Vambora, 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 vambora Tua boneca Vai quebrar Ah, ah Mas viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu botaria Oh, Andresa Isso eu não podia Não, 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 não E não há razão O nosso amor O batamba E a presente, meu Deus Valeu, valeu Você bem sabe o quê? Eu prometi o mar O que eu prometi O mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu botaria Isso eu não podia Não, 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 não E não há Oh, Lelé O nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Parabéns Oh, Michelin Nem sempre o sol brilha Também sempre a chuva cai Meu Deus Minha reza deu certo Obrigada 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 Dani Obrigada Nenhum Ó Cl плar cribõ loops E aí os caras falam assim, rapaz, ela está muito quente Será que como é que as pessoas vão reagir a tanta quentura? Que quentura nada, meu irmão Não vai de quente uma temperatura dessa maravilhosa Isso é somente, você sabe que calor é psicológico, né? Então, vocês ficam se abanando assim Ó, a menina está ali se abanando, abana o namorado, menina Não tem que abanar você, tem que abanar que o namorado fica aqui Aí o namorado que abana ela, então, miséria, pega esse negócio e fica abanando a menina Ó, fica aí só de namanha Hoje eu quero fechar meus olhos E pensar somente em você Doce luz que acende o meu desejo E desperta a minha voz só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Incendeia essa paixão no meu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar o que eu sinto por você É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você Hoje eu quero fechar meus olhos Pra pensar somente em você Doce luz que acende o meu desejo E desperta a minha voz Só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Incendeia essa paixão que é o meu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar o que eu sinto por você É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você Hoje eu quero fechar meus olhos Pra pensar somente em você Doce luz que acende o meu desejo E desperta a minha voz Só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Incendeia essa paixão com teu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar o que eu sinto por você Quero ouvir, quero ouvir É amor Ó, é amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você Então venha comigo É amor, Maila Não me canso Não me canso de dizer É amor, Maila Não me canso de dizer Não me canso de dizer Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você Essa música é novíssima Hoje eu quero fechar meus olhos Pra pensar somente em você Doce luz que acende o meu desejo Desesperta a minha voz Só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Ilumina essa paixão com teu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar O que eu sinto por você É amor, Maila É amor, Maila Não me canso Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino é você É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu destino Cante pra mim, cante pra mim, vai É amor, Maila Não me canso Não me canso de dizer É amor, Maila Essa segunda parte tem um Maila Vai pra cima, viu? Tá todo mundo cantando na primeira parte Vai, vai comigo, vai É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila O meu... Joga pra cima, vambora É amor, Maila É amor, Maila Não me canso de dizer É amor, Maila É amor, Maila Maila O meu destino é você Pois é, muito bacana Ótimo 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 Se inscreva. Se inscreva.